Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, você é idoso, tem 60 anos ou mais, então fique nesse vídeo comigo até o final que eu venho trazer os principais direitos, novidades, notícias para você, aposentado, pensionista, beneficiário, idoso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Matheus Conceição, segundona, mais uma semana começando e eu desejo para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz e muita esperança também, já vai deixando um like aí para fortalecer, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários e a sua opinião com relação ao conteúdo desse vídeo. Sem mais enrolação, bora lá para as informações, matéria na tela, olha só, confira quais são os principais direitos dos idosos do Brasil. Estatuto completou 18 anos em outubro, documento traz benefícios que vão de atendimento prioritário à pensão. O mês de outubro marcou o aniversário do Estatuto do Idoso, a legislação completou 18 anos, ela serve de base para a elaboração de leis e regras de proteção social para quem tem mais de 60 anos, seja ele aposentado ou não. No INSS, há cinco tipos de benefício com valor de um salário mínimo, dentre eles está o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, pago a quem tem mais de 65 anos e vive em condição de vulnerabilidade. Então quem tem aí a partir de 65 anos pode ter direito ao BPC, também conhecido por vocês como LOAS. Atualmente a renda familiar exigida é de até um quarto do salário mínimo por membro da família, mas já foi aprovada uma lei que permitirá no ano que vem, que mesmo com uma renda familiar per capita maior, de até meio salário mínimo, o idoso em condição de vulnerabilidade, com mais de 65 anos, possa receber o benefício, diz a advogada Adriane Bramante. As outras ações de benefício não é bom em conta, a idade, a condição do período de trabalho, cura urbana, se o segurado é uma pessoa com deficiência e tempo de contribuição. Para a aposentadoria de quem trabalhou na roça, mesmo no sistema de produção da agricultura familiar, é necessário ter 15 anos de atividade rural. A mulher precisa ter no mínimo 55 anos de idade e o homem ao menos 60 anos. Se o idoso não conseguir comprovar todo o período exigido de trabalho rural, é possível pedir aposentadoria pelo modelo híbrido, juntando o tempo rural às contribuições do período trabalhado urbano, para chegar a 15 anos. Durante o processo de análise do pedido de aposentadoria, as pessoas com mais de 60 anos têm direito ao atendimento especial, que vale também para outras situações, inclusive nos processos judiciais. É garantido por lei um atendimento prioritário e individualizado nos órgãos públicos e privados de prestação de serviços, afirma o advogado Luiz Almeida, que destacou também a regra de isenção especial extra para aposentados e pensionistas do INSS com mais de 105 anos na hora de declarar o imposto de renda. Primeiro direito aí que você talvez não saiba na sua saque do fundo de garantia. A grana é liberada na aposentadoria e quem continua trabalhando na mesma empresa saca os valores todo mês. Vamos prosseguir aqui. Já o idoso em situação de vulnerabilidade social pode exigir na justiça o pagamento de pensão alimentícia dos filhos até dos netos, considerados seus responsáveis pelo estatuto. O dever de pagar alimentos não se limita aos pais. O estatuto, no seu artigo 12, determina que os filhos, inclusive os adotivos, têm obrigação de pagar a pensão de seu advogado Eduardo Martinelli de Figueiredo. No caso de filhos de criação, que os idosos ajudaram quando eram pequenos e na adolescência, é possível na justiça comprovar o vínculo construído que dá direito ao pagamento da pensão alimentícia. É a realização de um sonho que promoveu avanços na agenda nacional, trazendo visibilidade para essa camada da população que estava esquecida e promovendo, mesmo que ainda tímida, a cultura de solidariedade entre gerações, disse o senador Paulo Paim. No dia 1º de outubro de 2003, passou a valer o Estatuto do Idoso, que regulamentou boa parte da legislação de proteção aos brasileiros com mais de 65 anos. Olha só, pensão dos filhos e dos netos. Idoso que não consegue se manter sozinho pode pedir, judicialmente, uma pensão para os filhos, caso eles tenham condições financeiras. O valor da pensão é determinado pelo juiz. Se o idoso não tiver mais os filhos, os netos terão que pagar uma pensão para o avô ou avó. Olha só, filhos adotivos legalmente também têm a responsabilidade de cuidar dos pais idosos. Se tiver provas do vínculo, o idoso também pode solicitar a pensão para filhos de criação. Pensão do governo, BPC, olha só. No INSS, o idoso que vive em condição de vulnerabilidade social e está inscrito no Cadastro Único pode solicitar o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, também conhecido por vocês como LOAS. É necessário, porém, ter mais de 65 anos e a renda familiar per capita de quem solicita o benefício deve ser inferior a um quarto do salário mínimo. A partir de janeiro de 2022, a regra da renda para o acesso ao benefício muda para até meio salário mínimo, considerando as condições de excepcionalidade no perfil socioeconômico da família. Por exemplo, gasto com fraldas geriátricas, alimentação especial e remédios para o idoso. O valor do BPC para o idoso é de um salário mínimo. Até abril, segundo o governo, cerca de 2 milhões de idosos recebiam o BPC. Aposentadorias, programada por idade, para mulher com 62 anos e homem com 65 anos, comprovando 15 anos de contribuição e 180 meses de carência. Aposentadoria por idade. Trabalho rural, para mulher com 55 anos e homem com 60 anos, que comprovem 15 anos com segurado especial, exercendo atividade rural, também pode ter direito. Aposentadoria híbrida para mulher com 62 anos e homem com 65 anos, comprovando períodos de atividade rural, como segurado especial e de contribuição urbana, que some aí 15 anos. Pode somar os dois tempos. Aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Mais um direito. Para mulher com 55 anos e homem com 60 anos, com 15 anos de contribuição e deve comprovar esse mesmo tempo na condição de deficiência. Prioridade no atendimento. Olha só. Os idosos com mais de 60 anos têm direito ao atendimento prioritário, seja ele presencial ou virtual, no acesso à prestação de serviços de empresas públicas ou privadas. Na tramitação de processos judiciais e nos pedidos de benefícios no INSS, quem tem mais de 60 anos deve ser atendido com prioridade. Para quem tem mais de 80 anos, o atendimento prioritário e especial, ou seja, ele tem prioridade também em relação ao atendimento de outros idosos. Então, quem tem 60 anos deve ter atendimento prioritário, mas quem tem 80 anos tem prioridade com relação àquele que tem 60 anos, ok? Imposto de renda. Olha só. Existe uma cota extra de isenção para aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefício no valor de até R$ 1.913,98 por mês, ou R$ 24.751,74 por ano. É uma cota extra porque se soma a isenção que vale para todos os contribuintes do IPTU. Em muitas cidades do Brasil, o idoso aposentado pelo INSS tem isenção ou desconto no valor do imposto territorial. Aqui estão falando sobre o IPTU. Procure aí sua prefeitura, prefeitura aí da sua cidade, que você pode ter isenção no IPTU. No geral, esse desconto ou isenção leva em consideração os critérios econômicos e o tamanho do imóvel. Saúde e lazer. Os idosos têm direito a remédios gratuitos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Os municípios devem garantir programas especiais de inclusão social e assistência para os idosos, como centros de referências, instituições de longa duração e núcleos de convivência com opções de atividades culturais e de lazer. Transporte. Idosos têm isenção de tarifa em transporte público a partir de 65 anos de idade e cadastramento. Nas viagens interestaduais de ônibus, duas vagas são gratuitas para idosos de baixa renda e para os demais lugares o valor da passagem é de 50%. Você sabia de todos esses direitos? Eu tenho certeza que não, né? Então, compartilhe essa informação com mais pessoas que você conheça, idosos, né? Pessoas aí com idade acima de 60 anos que precisam saber dos seus direitos. Aqui são alguns direitos. Existem muitos, muitos mais direitos que você pode ter e que talvez você não saiba. Por isso é importante que você esteja inscrito no nosso canal para acompanhar as notícias, as informações, os seus direitos como cidadão brasileiro, como idoso, como aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou não é inscrito. Se inscreva também no nosso outro canal, o Canal do Cidadão Brasileiro, que é importante que você acompanhe as notícias lá. Acompanhe os nossos grupos. Compartilhe esse vídeo com a massa de pessoas que vocês puderem. Registre o seu comentário se você sabia de todos esses direitos ou não. E também não esqueça de deixar o seu like, que é de extrema importância. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima notícia e tchau, tchau. 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 Tchau.